Esse negócio de colocar o gráfico no mínimo pra poder ver onde eles estão é meio roubado. Será que eles não sabem disso, não? Será que é aqui? É, colocar a qualidade do gráfico no mínimo, pra poder aparecer a localização deles. Eu diminuo, mas não tudo. Ainda assim eu consigo ver, mas eu vejo longe também. Eu fui pego. Eu não entendo. Sempre que eu jogo com você, eu tenho que dar umas três espadadas na nuca. Mas quando eu jogo só, é só uma. Será que eles dão um buff de vida e resistência igual no Hot MG? Deve ser, porque até o puzzle de você ficar clicando as teclas pra escapar é mais difícil aqui. Matei dois aqui, até então. Só que eu não sei dizer quanto, porque bem na hora que você curou, eu usei o Band-Aid. É do atual um quarto de vida menos, no total. Faz vida cheia. Ia comemorar que eu não tinha achado nem... E deu de cara a ponte. E aí E aí E aí E aí E aí É... Tô quase morto. Eu sei. Matei os dois, né? Tem dois aqui comigo, do lado. Matou. Então, foi esses dois aí. Ah, isso aqui não é boa. Não, é que tem mais. Ah, tá. Peraí. Tá ali. Ah. Morreu? Não consegui finalizar. Não. Não. Vou esperar um pouco. Tô sem vida. Tá, eles são tão longe que não dá nem pra ver. Ah, aqui. Achei. Não, tem um do lado aqui. Mais um. Ah, tá. Tava aqui também. E são três aqui. Cadê? Na mesma direção que você matou aquele. O último. Tem um anormal aqui. Droga. Não funcionou. Tentando dar um jeito aqui nos dois, não é mais. Batei um. Boa. Só mais... Quatro. 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 Tá, falta um. Não, três. Dois. Os dois juntinhos. Ele me acertou aqui. Fui pra longe. Caramba, me pegou de novo. Que isso? Primeiro que eu sobrevivi até o final, hein? Eu tenho duas missões. Não, três. Deu bom. Tá, agora... Pode começar outra. Só entrar aí. Um gráfico... Um gráfico... É, tem que comprar de novo, né? É, eu sei. Deveiam arrumar isso daí. É. Eu vou roletar a outra família. E eu perco a skill da outra. Mal dá pra ver onde eles estão. Eu perco três mil de dinheiro. Você vai e muda aqui o gráfico. Olha só. Localizei todos. Tem um anormal. Nossa, um hit só. Tirei um quarto da minha vida. 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 Vamos lá, vem o Crawler. Mais um abestado aqui. Amei a mordida. Nossa, quantos aqui? Mais um Crawler comigo. Ah lá, só a normal. A normal é muito chato. Muito rápido, muito dano que ele dá. Fiz a limpa aqui. Eu consegui vir aqui pro reabastecimento. Tá cheio de bicho. Aqui no abastecimento que eu tô, também tinha um monte. Cheguei, passei a faca em geral e... Tô preso. Espera aí que já tô indo aí ajudar. Não consigo. Vamos assim. Tá certo. Tão dois anormais aqui comigo. Nossa, tá no outro ponto de abastecimento lá longe. Cheguei. 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 Eu morri Paramba, não estou entendendo como funciona Qual é exatamente? É, você ganha um boost, mas depois você se ferra Então, é estranho que teve uma vez que eu usei três vezes, mas eu não consigo usar nenhuma vez agora Será que você não pode receber dano? Eu não vi o que ele faz com a descrição dele O que eu consigo fazer aqui? Nossa, me deixou outro cego Nossa, tem de frente Boa É, foi rápido esse, hein? Aí eu peguei de novo Seis minutos Será que esse meu poder compensa Ousar de começo? Que eu estou com vida cheia? Então, talvez seja isso Não sei dizer Não sei dizer Não vi a descrição dele Ele fala que você perde bastante vida, né? Tem que ter sorte depois para continuar vivo Não sei 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 Se você perdeu Aramba que bicho chato Não se pego Eu vou ter um monte Não se pego 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 Não se pego